O 4 de março histórico para a educação do Paraná também deixou uma dúvida entre professores, alunos e pais. As aulas na rede estadual serão ou não iniciadas até a semana que vem. A APP Sindicato pretende manter a paralisação e vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça que determinou o começo imediato do ano letivo. Nesta reunião lotada de professores, o forte calor só não era maior que a dúvida da categoria sobre os rumos do movimento. Isso se mantém, vai ter que ser feito ou não? De acordo com a APP Sindicato, o Núcleo Regional de Educação já está convocando diretores para preparar as escolas e iniciar o ano letivo de 2015. Eles querem saber qual é o procedimento. Então nós estamos dizendo aqui que o procedimento é manter a greve, assim foi definida em assembleia. Quando tiver que voltar ao trabalho, uma assembleia estadual vai ser novamente convocada e vai definir desta forma. Desde o início da greve, no dia 9 de fevereiro, o principal evento foi na manhã desta quarta-feira. Uma assembleia histórica na Vila Capanema, em Curitiba, reuniu cerca de 20 mil pessoas e aprovou a continuidade da paralisação. Mas no fim do mesmo dia, uma liminar do Tribunal de Justiça do Paraná determinou o começo imediato das aulas em todo o estado. O despacho do desembargador Luiz Lima autorizou até o uso de força policial, se necessário. O que nós precisamos é garantir que os alunos das escolas públicas no Paraná tenham 200 dias de aula e eles estão sendo prejudicados por isso. Nós estamos atrasados aí quase 25, 26 dias. Pela decisão, os grevistas também estão proibidos de fazer piquete e impedir o acesso de quem queira trabalhar. A multa por descumprimento é de 20 mil reais por dia ao sindicato. A APP reagiu. Deixar claro também para todo mundo que a educação não faz piquete. Nós não impedimos, nunca fizemos isso de impedir a entrada ou saída de ninguém, mas o que nós fazemos é conversar. Nós não entendemos que nossa greve seja ilegal, muito menos abusiva, porque o que a sociedade precisa entender é que na nossa categoria é diferente das demais. Nós repomos tudo aquilo que ficou-se para trás. Essa foi a segunda liminar do TJ que minou a greve dos professores em todo o Estado. A primeira está vencida por força da segunda. Mas enquanto a guerra jurídica vai se acirrando, os grevistas preparam novas ações nas ruas. Nós temos uma grande caminhada daqui até o núcleo de educação para demonstrar para o governo a nossa disposição de luta, a nossa disposição de continuar na greve até que o governo resolva todas as questões pendentes ainda. Eu não sou jurista, eu não sou juiz, advogado, nada disso, nem perto disso, para ter um entendimento que os juízes têm, o desembargador tem, para determinar o fim de uma greve, o retorno dos professores das escolas. Não sou nada disso. Mas existe uma coisa que você não precisa ter estudado para entender. Existe uma coisa que você não precisa ser especialista ou doutor em uma área para entender, que é a questão moral do negócio. E a questão moral diz que da mesma maneira que o juiz, o desembargador, seja lá quem for, manda os professores para a sala de aula, para retornar à aula, ele poderia mandar o governo atender as reivindicações dos professores para acabar com a greve. Existem duas maneiras de acabar com a greve. Obrigando o professor a voltar para a sala de aula à força, ou então obrigando o governo a negociar, atender suas reivindicações, ou parte das reivindicações. São duas maneiras. Ah, mas a justiça não pode interferir numa questão orçamentária do Poder Executivo? Então, por que a justiça pode interferir na questão do direito de greve de uma categoria? Ah, se for preciso, vai usar a força. Como? Vai pegar dois, três batalhões de polícia, amarrar os professores em cordas, amarrar o pé deles em mesas e carteiras dentro da sala de aula, apontar um fuzil para a cabeça e falar dê aula, você não vai morrer? O que vai fazer? Viu? Piquetes, esse tipo de coisa, não iria levar quase 30 mil pessoas para o estádio lá em Curitiba. Ou alguém foi obrigado pela categoria, pelos grevistas, a ir ao estádio votar na última assembleia. Nós estamos diante de uma categoria que está infeliz. Tirar dela o direito de greve é um absurdo. Assim como é um absurdo as crianças ficarem sem aula. O que eu quero dizer é que um problema não deve justificar uma ação que tira o direito de uma categoria. O problema da falta de aula é grave, é grave, mas não justifica o direito, não justifica a gente chegar aos professores e falar vocês não têm o direito de ficarem insatisfeitos, é isso que estamos falando para eles. Vocês não têm o direito de achar que ganham pouco, vocês não têm o direito de não quererem que mexam na previdência de vocês. Nós temos o direito de fazer isso? Eu acho, eu acho que não. Sem nunca ter estudado isso. Sem nunca ter estudado nada em relação a direito, esse tipo de coisa, eu acho que não. Eu acho que nós não temos esse direito. Existem outras maneiras de acabar com isso. É um precedente perigoso, viu? Porque nós não estamos falando de só alunos do terceiro ano. A determinação da justiça é para que voltem todos. Então vamos pegar e vamos arrancar aquela parte da lei brasileira que diz que tem direito à greve, que o trabalhador tem direito à greve. ressuscitamos Getúlio Vargas e matamos-o de novo. Eu fico preocupado. A passeata que o líder do sindicato falou ali no finalzinho da reportagem, até o fórum, está prevista para hoje cedo. E a chefe do Núcleo Regional de Educação, Lúcia Cortes, afirmou que encaminhou cópias do despacho aos diretores das escolas e espera agora novas orientações da Secretaria de Educação.